Não fique com inveja das minhas polquistas. Vai se prostituir você também. Vem! Vem! E como dizem, quem está na lama só fica feliz quando vê que não está sozinha lá. A campanha das moças aqui é sem dúvidas uma das mais comuns na atualidade. Mulheres deixando empregos, cidades, famílias em busca de riqueza, sucesso e uma fama sem esforço e com facilidade. Plataformas criadas com fins lucrativos com a objetificação corporal, onde prometem muito em poucas horas. O convite da amiga pode representar uma verdadeira catástrofe que jamais será apagada. Hoje, inúmeras mulheres entram neste mundo com o intuito de enriquecer e usufruir de certos privilégios momentâneos. Mas como sabemos, tudo que vem fácil também pode ir fácil. É abrir mão do bom para deitar em frustração e sofrimento. Ou você acha mesmo que vai ficar rica dando por aí. Pode até construir algo, porque afinal o dinheiro pode te proporcionar isso. Mas se isso não acontecer, e se daqui a um tempo você decidir que não quer mais essa vida e desejar casar e ter uma família. Você acha que essa conta fecha? Você acha que um homem sabendo do seu passado vai se sujeitar a pelo menos te beijar? E as fotos, vídeos, programas que você fez, eles simplesmente desaparecerão? E se você tiver uma filha, você se orgulhará em descobrir que ela está vendendo conteúdo adulto do próprio quarto? E se ela decidir seguir os seus passos? Uma última pergunta. Você se sente feliz? No final do turno ao deitar a cabeça no travesseiro, após inúmeros banhos, na tentativa de se limpar dos mais de 10 clientes que ocuparam seu corpo nas últimas horas, sem mencionar o registro mental, garotas, não entrem nessa. Não façam parte desta putrefação de caráter. Sejam mulheres de princípios e bons valores estabelecidos. Existem muitos homens bons e que desejam muito ter a sorte de encontrar uma mulher que valha realmente a pena.